Quinta ao Vivo Voltando agora com você no terceiro bloco de mais um Quinta ao Vivo que vai ao ar todas as quintas-feiras às três da tarde e você já é aí nosso velho conhecido telespectador de muitos anos e hoje estamos aqui com a Vilma, estamos falando da cidade de São Paulo e a Vilma nos contou no primeiro e no segundo bloco as suas experiências com o Senhor como ela conheceu o grupo familiar, a participação dela no grupo familiar só que a participação dela no grupo familiar não é somente como membro, como irmã ela também tem um papel muito especial dentro do nosso grupo familiar ela é uma levita do Senhor e a Vilma vai falar um pouquinho para nós sobre a sua profissão, sobre a sua formação mas antes disso eu quero convidar você a ler uma passagem com a gente essa passagem está no livro de Segunda Crônicas, o capítulo é 20 e o versículo é o 20, vamos começar aqui do 20 então Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 20 e fala o seguinte Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros crede nos seus profetas e prosperareis aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus, dizendo rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre tendo eles começado a cantar e a dar louvores pôs-se o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e todos eles foram desbaratados então nessa passagem a gente vê a importância que o Senhor dá para os levitas na casa do Senhor eles vão à frente de um exército e com isso eles espantam os espíritos maus eles desbaratam os inimigos porque o Senhor está dando a força que eles precisam e Vilma, me conta um pouquinho da tua formação e como aconteceu tudo isso na tua vida de tu descobrir que tu é uma levita do Senhor em relação aos louvores fala para a gente um pouquinho Bom, eu sou formada em piano clássico e participei de muitos concursos e tudo e eu tinha uma professora que era evangélica e cada vez que eu ia entrar num palco ela dizia sempre assim para mim diz o seguinte Senhor, usai de mim como instrumento e tocai então eu na hora, muitos anos sempre falava aquilo, repetia, mas não entendia depois que eu conheci aqui o Cleider e a Grazi que eu passei a vir tocar com eles a satisfação que eu tenho hoje é muito grande de poder estar louvando então eu uso tudo aquilo que eu aprendi agora com músicas para louvar o Senhor antes era simplesmente tocar por tocar e outra frase também que a minha professora sempre dizia aquele que confia no caminho do Senhor terá apenas momentos difíceis mas nunca será derrotado então, lógico que hoje nós estamos num país que ninguém dá valor para a arte nem nada mas eu sempre gostei de tocar e sinto um prazer assim é como se toda a minha energia expandisse eu não sei nem se existe uma palavra certa para falar é diferente de você tocar num teatro de você tocar para várias pessoas a hora que você está louvando para Deus é como se ele estivesse ali e glorificando e a coisa vai e aumenta e você sente uma satisfação muito grande então eu fico muito contente porque a única coisa que eu sei fazer e que eu gosto de fazer é tocar piano, tocar teclado mas sempre direcionado mas sempre direcionado à música não adianta eu já tentei outras profissões não dá certo então é porque é o caminho que Deus me deu foi esse de ter a capacidade de aprender a tocar piano e agora poder e agora poder glorificar e fazer exaltar em nome de Deus amém então Vilma no teu caminho já tinha sido colocado pessoas que já estavam te dando um sinal que tu já era uma levita do Senhor mas não sabia e sabes que tem uma passagem também muito bonita uma outra passagem que fala sobre Davi e Saul Davi já era rei Deus já tinha ungido Davi como rei mas ele teve aquele momento de aguardar Saul ser destituído do cargo e Saul tinha muitos espíritos atormentadores que atormentavam ele no palácio o rei Saul e esses espíritos tiravam a paz dele ele ouvia vozes, espíritos, enfim e o que ele fez? ele soube que tinha alguém que tocava harpa e ele pediu para chamar essa pessoa para tocar harpa para ele e ele chamou Davi que era o pastor de ovelhas e que tocava harpa e quando Davi tocava harpa junto ao rei Saul as vozes iam embora os espíritos deixavam de atormentar e Saul tinha paz mas só no momento que ele dedilhava harpa tocava e assim é dedilhando um violão assim é dedilhando um teclado e o Senhor diz para a gente no Salmo 150 todo ser que respira e louve ao Senhor e é muito maravilhoso e eu tenho aqui um testemunho pessoal que há muitos anos atrás quando eu entrei na igreja mais ou menos uns 10 anos atrás eu tive muita vontade de aprender a tocar teclado mas eu desisti eu iniciei vamos dizer assim não tive perseverança que é uma palavra que a gente tem que ter dentro de nós e eu desisti e Deus fez um arranjo tão maravilhoso que colocou uma professora de teclado muito próxima de mim que é a Vilma e com isso agora eu já estou iniciando tocando dedilhando a harpa que é o teclado e realmente como traz para a gente uma satisfação um preenchimento um preenchimento único e ainda mais louvando ao Senhor nos preenche internamente e tem uma passagem Vilma para nós concluir aqui queria convidar todos os irmãos para a gente ler ela está em João a passagem está em João 16,33 e diz o seguinte para os irmãos procurarem em casa João 16,33 e diz o seguinte essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passais por muitas aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo então é com esse Senhor que venceu o mundo que a gente está cada vez mais se agarrando buscando e realmente entendendo que essa paz a gente só vai encontrar no Senhor realmente as nossas angústias as nossas preocupações todas elas hoje nós sabemos que nós podemos entregar para o Senhor que nos momentos que a gente fecha o olho que invoca Ele Ele se faz presente e a gente sente a presença dEle como a Vilma testemunhou aqui no bloco anterior que realmente Ele não nos abandona Ele não nos deixa Ele nos cuida todos os momentos da nossa vida e isso não tem preço então agora queria me despedir da Vilma pedir para lá das considerações finais agradeço a oportunidade de poder relatar tudo o que eu vivi com o meu filho e dizer que não percam a esperança sempre nós não somos nada tem que ser sempre em nome de Deus é Deus que está no comando a gente às vezes acha que a gente pode sozinho mas não pode então quando tiverem muito aflitos esqueçam a razão ponham o coração e fechem os olhos e peçam Jesus Ele só vai vir se você chamar Ele está ali está sempre ali mas se você não chama Ele também vai ficar sentar presente na tua vida peça chama se humilhe humilhe no bom sentido de pedir para que Ele venha acalmar o seu coração de você estar com paz isso eu sempre falo e todos esses oito meses eu sou uma pessoa abençoada porque eu tenho paz muito obrigada por essa oportunidade de eu falar sobre a minha vida amém é com muita alegria aqui que a gente se despede da nossa convidada de hoje a Vilma e aconselhamos que você escute com carinho esse programa escute nas entrelinhas todas as palavras todas as citações que foram liberadas pelo Senhor porque realmente nós só temos um caminho e esse caminho é o Senhor que nos leva que nos mostra então não se afaste do Senhor se você está afastado se você acha que tem problemas hoje você ouviu o relato de uma mãe que não tem mais a presença do seu filho aqui mas tem paz porque sabe que ele está na presença do Senhor então realmente isso é algo inexplicável e não podemos nem mensurar muitas vezes em palavras sobre esse sentimento mas nós podemos afirmar para você que só no caminho do Senhor que a gente realmente vai encontrar a verdadeira felicidade a felicidade plena e encontrar até a paz que excede todo o entendimento para os momentos mais difíceis que nós podemos estar passando então não desista como foi falado aqui não perca a esperança procure o Senhor feche o olho invoca o nome dele se humilhe na presença dele que ele vai te exaltar que ele vai resolver ele vai te colocar no melhor lugar num grupo familiar na igreja enfim entre irmãos ele vai te mostrar a verdade e essa verdade nos liberta essa é a única verdade que nós podemos acreditar então realmente Vilma te agradeço pela presença hoje aqui no nosso programa no Quinta ao Vivo e fique conosco até quinta que vem Deus abençoe Amém Quinta ao Vivo Tchau Tchau